Hoje eu vou fazer uma experiência nova, vou colocar uma isca enterrada, eu estou seguindo as dicas do meu amigo Elcio, ele é um dos grandes criadores de mambucão, ele captura bastante mambucão, Céfalo Trigona Capitata. Eu vou usar as dicas que ele me deu, eu fiz quatro furos aqui, mambucão é uma abelha que precisa trabalhar com a terra, não necessariamente precisa, é que as experiências positivas que a gente tem em capturar essa espécie em iscas enterradas, onde elas possam fazer uma simbiose com o próprio material que elas acumulam em uma ligação com a terra, realmente a gente tem tido muito sucesso. Ele falou, Vilmar, enterra a isca, eu não sei dizer se tem mambucão aqui na minha região, eu não conheço nenhum mambucão na natureza, mas a gente tem que tentar, pode ser que eu não capture o mambucão, mas pode ser que eu capture o mamborá, eu não sei de fato dizer qual abelha que eu vá capturar aqui, tem que estalar a isca, tem que fazer experiência, mas a minha dica é assim, quem está na região que tem mambucão, Céfalo Trigona Capitata ou a própria femorata, eu aconselho a estalar a isca sim, a galera tem tido bastante sucesso, então aqueles furos são essenciais, aqui é um furo de mais ou menos um pouquinho acima de 3 quartos, pode fazer com faca, com ferro quente, eu tenho uma serra-copo que facilita. Aí um conduíte, se puder usar ele preto, ajuda bastante. Eu não tenho solução atrativa de mambucão, a minha solução atrativa que eu vou usar é uma solução atrativa bem concentrada, tem material de várias abelhas, inclusive da borá. O importante é um material bem concentrado, eu já tinha passado um pouco aqui, a ideia é dar um banho aqui de material, já tem até uma ápice rondando aqui, aqui eu vou até despejar um pouquinho, despejo um pouquinho, uma solução bem concentrada, deu para perceber já, aqui potencializa muito as capturas, então suja bastante, vai ter bastante sinal químico aqui, a possibilidade de capturar uma abelha é muito grande. Então, se você já tem certeza que tem céfalo tregona na tua região, a chance de capturar com uma solução atrativa assim, bem concentrada, e uma isca nesse padrão aqui, eu estou fazendo tudo na mesma hora. Uma dica bem legal também, é passar essa solução atrativa um ou dois dias antes, aí traz para cá, ela já está sequinha, se puder passar uns dois dias seguidos, é bom que fica bem impregnada, eu já tinha passado um pouco uns dias atrás, só que eu acabei não conseguindo vir instalar. Então, está bem suja já, bastante solução atrativa, se quiser pode vir aqui, passa um pouquinho na tampa também, tudo ajuda, é muito sinal químico aqui que vai ajudar na captura. Isso aqui é um recipiente de cola, adesivo para colocar cano de PVC. Aí já tem um pincel acoplado, facilita bastante. Isso aqui eu levo para a mata, é o que eu uso para dar uma pincelada nas minhas iscas. Vou tampar a isca. Então, quem quiser passar duas, três camadas em dias diferentes, pode vir e fazer esse processo. Então, a isca fechada, ali embaixo, eu já tinha cavado o buraco, vou dar uma socadinha para deixar a terra bem compacta, que aí assenta melhor a isca. Vou colocar a isca dentro do chão. Está um pouco fundo demais, eu vou fazer diferente. Eu vou voltar um pouquinho de terra aqui para o buraco e socar, porque eu não sabia qual que era a isca que eu iria trazer, então, está um pouquinho acima da medida que eu preciso. Então, soca para dar uma compactada melhor no fundo. Ótimo. Aqui eu vou deixá-la um pouquinho para baixo mesmo, até por causa dos meus cachorros. Então, coloca a isca, se certifica que ela, ó, ela não apoiou no chão, porque a ideia era colocar um galão redondo. Vou tirar um pouquinho o canto aqui. A ideia era colocar uma isca redonda. Como essa daqui não é redonda, aí está pegando um pouquinho na lateral. Eu tenho vários relatos de colegas conseguindo capturar essa abelha dessa forma. Aqui tem um pulo do gato. Eu vou falar mais uma vez. Eu nunca capturei essa abelha. Aliás, eu nunca tinha instalado, ó, está bem firme agora. Eu nunca tinha instalado isca para capturar essa abelha. Aí, de tanto conversar com os colegas, eles falaram, Zilmar, tenta. Pode ser que tenha na tua região. Você não viu ela por aí ainda, mas pode ser que tenha. Então, agora eu vou jogar a terra por cima. Eu estou cavando justo aqui na lateral, que é onde eu quero passar o conduíte. Então, aqui eu aconselho não jogar terra de forma exagerada aqui em cima. Isso daqui um tempo. Se você quiser dar uma revisada, você vem aqui, tira essa terra, a tampa é solta. Aí você dá uma revisada e pode também dar mais uma caprichada na solução atrativa. O pulo do gato aqui, a gente tem tido boas experiências quando a gente instala isca, onde pega o sol da tarde. A gente imagina que seja o fator termorregulação. Automaticamente bate sol aqui, esquenta a terra, esquenta a isca também. Às vezes a gente acha que é um detalhe bobo, mas os bichos são muito evoluídos. De novo, estou replicando a experiência positiva dos amigos. Talvez se eu não tivesse pego a informação de quem já esteja capturando há bastante tempo essa abelha, eu estalaria até do lado de lá, ou ali, ou até atrás. Mas eles falaram que as chances de captura, quando ela pega sol, inclusive até na entrada, os colegas falam que potencializa muito. De novo, eu estou replicando a experiência de quem captura. Não tenho experiência em capturar essa abelha ainda, mas o que as pessoas estão fazendo por aí é positivo, a gente tem que copiar. Um outro detalhe bem legal aqui, que compensa fazer, pega a solução atrativa. Tudo que puder fazer, no sentido de potencializar a captura, a gente faz. Eu vou derrubar um pouquinho aqui, aí vira ele de um lado e do outro. Então, com certeza, já foi solução atrativa quase até lá embaixo. Você potencializa e muito, suja mais um pouquinho a ponta do conduíte aqui. Para a mombucão, não precisa colocar funil aqui. A mombucão é uma abelha que praticamente não faz entrada. Então, tenta prender agora aqui. Aqui é um cambarazão bem antigo. E é legal que ele tem umas cascas. Eu vou conseguir, depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguma coisa e depois eu prendo aqui. Eu vou bater uma estaquinha aqui, aí eu prendo essa própria casca. Eu vou pegar uma estaquinha igual essa, eu bato ela aqui. Aí a entrada está para cá, está até pingando solução atrativa. Eu vou aproveitar, vou já colocar mais um pouquinho de terra aqui. O legal é que ela fique com a ponta para baixo aqui, para que não entre água. Isso é fundamental. Vou colocar a terra aqui primeiro e aí depois eu prendo aquela parte ali. Então, vou colocar um pouco de terra aqui em cima, que aí ele fica preso. Aqui eu vou ter que colocar até uma telha com proteção, porque pode ser que meus cachorros queiram dar uma cavada. Está bem já compactado em cima da isca. Eu vou trazer ela para cá. O cambarazão está bem podre. É bem interessante quando a gente instala a isca em uma árvore assim, porque é onde tem oco. Normalmente a árvore velha já é um pouco podre, é onde tem oco. E a abelha sabe disso. A abelha não costuma ir em árvore muito lisa. Encaixou. Ele voltou um pouquinho para baixo, então não tem como a água bater aqui e subir. Agora está perfeito. Eu vou aproveitar e vou colocar alguma proteção aqui, pensando nos meus cachorros. Se você tiver a opção de colocar um pouquinho mais baixo, se puder camuflar, quanto mais camuflar, melhor, porque infelizmente a gente vem tendo alguns problemas de furtos, de iscas. Então, aqui não é o meu caso. Está dentro de uma propriedade. Mas, enfim, está prontinho. Eu vou só colocar alguma proteção aqui, como eu disse, pensando nos meus cachorros. Mas o importante é entrar, tem que ficar para baixo, tem muita solução atrativa. Isca enterrada. Capturou uma abelha? Paciência. Eu digo que captura forte, a possibilidade de a gente perder é muito pequena na transferência. Suponha isso que eu capturo um buraco, eu não capturo um mambucão aqui. Eu vou deixar cinco, seis meses. O legal da isca enterrada, capturou, tem um bom fluxo de abelhas aqui. Você vem, tira toda essa terra, abre o balde, ele tem uma tampa. Tira a tampa, dá uma olhada, está bem formada, legal. Se não está, fecha de novo, joga a terra por cima. A ideia foi trazer uma experiência que os colegas fazem. E eles pediram para que eu fizesse um vídeo. Eu fiz o vídeo, é muito fiel ao que eles me passaram. As pessoas têm bastante experiência. Vou repetir, nunca capturei mambucão. Esse colega vai até me dar um mambucão. Eu vou transferir, vou trazer aqui para vocês no canal. Eu, que eu não capture o mambucão aqui, mas que eu capture o mamborá, que eu capture o jatai. O importante é a gente capturar abelhas sem ferrão, a gente criar abelhas sem ferrão, a gente valorizar esses bichinhos e mais ainda, valorizar os produtos das nossas abelhas. Talvez você não conheça o mel da jatai, ou mel da borá, ou mel de mamelipna. É um produto ímpar, um produto fantástico, um super alimento, rico em vitaminas, em minerais. Você pode usar a própolis. A própolis é o melhor imunomodulador que existe, ou da mambucão, ou do mamborá, ou da própria jatai. O importante é o seguinte, conheça as nossas abelhas sem ferrão, crie abelhas sem ferrão, ou no mínimo pense em preservar ou conservar, ou então plante para as nossas abelhas, elas precisam. Um abraço, a ideia eu acho que foi bem passada. Eu quero muito capturar abelhas e poder trazer aqui para vocês. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha, se inscreve para quem ainda não é inscrito. Eu quero ter sucesso e conto com o teu apoio também. Dedinho cruzado por mim aí. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto